Bom dia mano, beleza? Como é que você tá? Hoje é quinta-feira, agora são exatamente 7 horas da manhã A gente vai deixar o Zé Ruelinha na escola E vamos levar a Amanda ali pra tirar o RG novo Desde quando a gente casou, ela nunca tirou o RG novo Porque ela trocou o nome Ela acrescentou meus dois últimos nomes Que na época quando a gente casou não podia tirar apenas um nome escolhido Tinha que ser os dois últimos Eu não sei porquê, mas é assim que funciona hoje, pelo menos Eu tenho duas coisas pra falar no começo desse vídeo, mano Eu sei que provavelmente pra algum de vocês que me conhecem realmente sabe Que eu ainda não tô conseguindo ser natural Porque eu não tô conseguindo conversar ainda muito bem com você Porque eu fico com um pouco de vergonha, mano Às vezes eu me sinto um pouco acanhado, hein, tá? Sei lá, não sei te falar direito como é que é A segunda das coisas é Eu tô com uma espinha nas costas, mano Que tá doendo muito, velho Eu não consigo nem encostar, tá ligado? Você encosta um pouquinho e já dói Meu Deus, mano Se você já teve uma espinha que te incomodou tanto, mano Comenta aí na moral aonde foi A minha tá no meio das costas, literalmente Então, mano, esse vídeo aqui É mais uma oportunidade de a gente continuar se conhecendo um pouco melhor Então, já que esse canal é pra mostrar um pouco da gente Um pouco da família, né? Não é à toa que o nome dela é Família Gotts Então, mano, beleza Eu prometo que eu vou tentar me soltar um pouco mais Quando eu estiver fazendo vídeo Eu vou tentar ser um pouco melhor Eu vou tentar... É... Eu vou aprimorar isso conforme vai passando o tempo, beleza? Queria agradecer também as pessoas que estão vindo do Instagram E dando uma força aqui no canal Tipo, tudo bem Algumas pessoas gostam, algumas não Como eu tô no começo, eu tenho que compartilhar muito Então, geral que me segue, eu sempre mando um direct pra ela Pra ela poder, né, mano, conhecer o canal Porque não só o Insta, não é só o Insta que eu fico Eu também fico aqui Então, nem todo mundo que eu vou lá e mando esse direct Significa que ela vai vir aqui ou não Que ela vai conhecer aqui ou não, tá? A maioria de 50 directs que eu mando mais ou menos Tipo... Sei lá Seis cola, tá ligado? Seis vem aqui e dá uma força Mas eu tenho que compartilhar muito Muito, muito A gente tem meio aquela síndrome do inscrito, tá ligado? O que acontece? Quando o cara vê que o seu canal tem pouco inscrito Geralmente ele não quer se inscrever Teve um cara que perguntou Se eu era o maluco que fazia O canal do BV, mano Que BV que é esse, né, mano? E aí ele me falou que é o canal de um cara que vai nas escolas E faz os outros perder o BV Eu falei, ah, não No mínimo sou eu, né? É bem parecido nós dois Hoje é mais um dia Meu dia é corrido Então Eu resolvi Trazer mais um dele hoje Mais pra gente conversar mesmo Beleza? Então é isso, mano Eu vou, tô indo ali no Poupa Tempo Levar a Amanda Pra fazer aquele esquema que eu falei E daqui a pouco eu volto Agora eu vou aumentar o som Curtindo a música E vocês ficam aí descansando Com o poder do estalar de dedos Você já vai estar em outro lugar O bagulho é louco Se liga, mano Você que não conhece aqui, ó Tá vendo ali na frente aqui, ó Bem nesse pontinho aqui, ó Lá é o estádio do Corinthians, mano O famoso Itaquerão E a gente já chegou no nosso objetivo já, mano Nitro Itaquerão Eu acho que eu vou parar o carro lá dentro do shopping, mano Boa, bem-vindo ao shopping Itaquerão, garoto É nóis E aí, mano Chegamos aqui no shopping Itaquerão E a gente, se liga, mano Aqui atrás tem logo um parquinho E esse parquinho não tava aqui Quando a gente veio da outra vez, não, mano Também faz uns 100 anos que a gente não vem Então, mano, finalmente Esse é o shopping Itaquerão O bagulho é gigantesco, mano Mas é caro demais também, viu, filho? Isso aqui é pra quem tem, tá? A gente tá aqui só pra tirar o documento Não passear no shopping Então, vamos lá, mano Daqui a pouco Eu não sei se eu posso filmar dentro do shopping Porque eles embaçam muito Mas, se puder Daqui a pouco eu mostro pra vocês algumas coisas aí Beleza? Pra você que é de fora e não conhece Então, mano Hoje a gente veio tirar o Super RG Amanhã a gente pode tá vindo e tirar algum documento aí Sei lá, pra poder tá viajando Pra outro lugar Já pensou que da hora? Caralho, isso é muito foda Então é isso aí, mano Até daqui a pouco Chegamos Chegamos na fila do Pupetim A cara de quem tá animada pra tirar o RG E aí, mano Olha que bagulho engraçado que aconteceu A gente trocou de lado E a Amanda veio Fora digital Assinar e tirar foto Daí a gente sentou no começo Dos bancos Que são vários bancos, ó É banco É banco pra caramba Então, o que acontece? A gente sentou lá no começo Daí a Chamou ela Aqui mais pro fim Aí Tomada, mano Veio um moleque correndo E me chamou Né Na hora que eu tava Tava segurando a câmera Falei Caralho, será que alguém me conheceu? Eu falei Pô Você deixou cair sua toalha Tomou um cafezinho Estamos indo embora Aqui tem um parquinho novo Colocaram Dentro do shopping Aí, mano Você viu esse parque Que eu acabei de mostrar? Se esse vídeo aqui Bater pelo menos 40 likes Eu vou levar o Enzo Não naquele parque Mas num parque Que tem aqui próximo E eu vou gravar isso Ele vai ficar muito feliz Então, já sabe, meu querido Se você gostou do vídeo Compartilha Chama um amigo pra vir aqui Tamo junto E fui!